Olá pessoas, estouro-pão. Hoje, depois da atualização do IDV, um dos meus amigos ganhou a skin do novo sobrevivente, o compositor. E estou aqui para testar com vocês. Eu já agradeci, mas vou deixar aqui dito obrigado por me emprestar a conta, para me testar a skin. Tem algumas skins que ainda vou testar tudo hoje ainda, vou ficar um bom tempo no IDV só testando a skin. Mas vamos lá para as minhas primeiras impressões, porque eu não sei, eu não sei como sai ali. A skin é bonita até. Para quem viu o vídeo meu mais cedo, eu postei, abrindo a essência, abri umas 82. Eu postei mais no TikTok a versão completa. Vamos lá, Brasil. Nossa, madrinha linda, filho do bebê. Tem. Não vai, eu aperto, não vai botão. Aí, eu aperto. O azul vai gravando ainda. Olha, eu entendo que eu vou... Estão querendo me controlar. Cadê ele? Deixa ele me controlar um pouquinho. Nossa, parece que ele tem acessório. Olha o porra. O porra. O porra ainda está indo para cá. Fica só. Olha o porra. Olha o porra. Não aguenta nada. Porra. O que é isso? Não, vou pegar o outro. Não, vou pegar o outro. Eu, para decodificar com ele, eu tenho que treinar muito, porque eu sou péssima. Tenho que treinar muito. Tenho que treinar muito. Parece que se você erra... Parece que se você erra, botou uma coisa. Ai, gente, eu sou péssima por ter que ficar com ele. Até eu me acostumar com essa merda. Levou umas belas de umas partilhas. Levou umas belas de umas partilhas. Até eu me acostumar. Levou umas partilhas. Levou umas partilhas. Levou umas partilhas. Porra, eu fiz merda. Só... Eu fiz merda. Eu não sabia que ele era Prime, diz o cara. E tipo, ele não... Como é que vão parar? Eu sou André. Eu vou lá... Talvar um outro. Eu fiz merda mesmo. Tchau, Tchau. Sobre